Atletas paraolímpicos de todo o mundo e de várias modalidades ainda buscam classificação para os Jogos do Rio este ano. Na modalidade de tiro, o Brasil saiu na frente, garantindo três vagas na competição e com chances de disputar o ouro. Os atletas paraolímpicos brasileiros em ritmo de competição. A competição é em Brasília, pela Copa Brasil de Tiro Esportivo. O Brasil tem uma longa história com o tiro esportivo. A primeira medalha que o país levou para casa de uma Olimpíada foi nesta modalidade, na Antuérpia, em 1920. E foi uma medalha de ouro do atleta Guilherme Paraense. Mas, naquela época, não competiam nem mulheres, nem atletas paralímpicos. Hoje, o país mantém a tradição, tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas, em que o Brasil conquistou três vagas diretas. Isso é, sem passar pelas cotas de país sede. E olha só que orgulho, uma dessas vagas é de uma mulher, a Débora Campos. Estar nos Jogos já é um grande prêmio para uma atiradora de pouco tempo, como eu. A minha expectativa é estar entre as dez melhores, dessa prova de ar comprimido, que é a minha prova principal. As outras, o que eu tiver, o que vier é lucro. Além da Débora, também foram classificados para as Paralimpíadas outros dois atletas do tiro. O Geraldo Bonrosenthal e o Alexandre Galgani. Primeiro lugar do ranking mundial da categoria R9, que é a carabina .22, uma arma longa, a 50 metros de distância em posição deitado. Estou sempre treinando bastante, meus treinos estão melhorando e vou ficar em primeiro, se Deus quiser, ainda mais aqui. Vai levar a medalha para cá? Com certeza. Se Deus quiser, Deus abençoar e eu vou fazer a minha parte. E eu vou ganhar. A expectativa do Comitê Paralímpico Brasileiro é fazer com que as competições que antecedem os Jogos ajudem a aumentar o número de medalhas olímpicas. Eles estão entre os melhores atletas do mundo. Então, pode acontecer que eles fiquem entre os melhores do mundo. Ou seja, pode surgir uma medalha de ouro, uma de prata ou de bronze, como também fica entre os dez melhores. Lembrando que de sábado começou a contagem regressiva. De sábado, para os Jogos faltam 200 dias.